Oi gente, bom dia, tudo jóia? Boa terça-feira, feliz terça-feira. Gente, eu vim aqui falar sobre o vídeo que eu fiz ontem falando da dona Madu lá, né? A dona Madu falando com as mulheres lá do YouTube no domingo, tá tudo doidona. Tava tudo desequilibrado, tudo sem tomar a gardenada. E diz ela que eu era uma delas. E eu assistindo o vídeo de dona Madu, tia Madu do Prado aí. Eu ri muito do vídeo sozinha. Resolvi gravar um vídeo e eu estava rindo mesmo, rindo. Ah, que eu tava rindo forçado. Não, minha risada é desse jeito. Cada um tem direito de ter sua risada do jeito que quer. Tem aquela, tem aquela risada, tem aquela, tem aquela risada mais, tem aquelas que tem a risada mais engraçada, tipo a Eliana, do programa Eliana do SBT. Não tô fazendo propaganda, não tô ganhando dinheiro nenhum. Aí me perguntaram pelo WhatsApp. Rose, como você consegue essa correria, trabalha numa casa grande? A tua casa não é aquela mansão, mas é uma casa que tem, eu já falei que não é uma casa grande, mas é uma casa que eu gosto da minha casa do jeito que ela é. Aqui na minha casa tem muito trabalho. Eu chego, eu tenho que fazer janta pra deixar pronta pro almoço, eu tenho que colocar roupa de máquina, se tiver alguma coisa pra fazer, eu tenho que fazer, igual ontem mesmo. Estava arrumando o meu quarto, acabei entrando em contato com uma amiga da plataforma. A pessoa fala que não tem amizade na plataforma, mas tem sim. E acabei só organizando lá na caixa organizadora que eu tinha de organizar e era mais de 10 horas da noite, essa pessoa sabe, se ela estiver assistindo. Eu falei, fulano, eu vou parar porque eu tenho que colocar as crianças pra dormir, porque quando eu vejo que ela já tá precisando de dormir, eu paro tudo e vou fazer elas dormir. E eu tô no YouTube porque eu gosto, gente. Eu já tive momentos de pensar em parar o meu canal, já. Tive momentos, sim. Não por agora, mas já estive pensando aí em parar o canal, sabe? Ah, você vai parar de ganhar dinheiro no YouTube? Gente, eu já falei que o YouTube, o dinheiro do YouTube é um complemento. Entendeu? Mas a minha fonte segura mesmo é aqui fora com o meu trabalho. Tem as minhas parcerias. Tenho. Tô até esperando o produto da Pobre Juan chegar, né? Espero que essa pandemia melhore aí, né? Pra chegar os cremes de hidratar da Pobre Juan aqui pros meus cabelos. E tem amizades que eu fiz aqui. Muitas amizades que eu fiz aqui. Tem pessoas aqui, tem inscritas que gostam do meu canal. Narizinho, um beijo. Então, eu resolvi ficar por aqui. Só que aí, às vezes, a gente vem, né? Mostrando a verdade, falando aí, né? Das coisas que tá precisando ser enxergada. Pra as pessoas tirarem as vendas. E tem muitas que vêm com dez pedras na mão. Aí, no vídeo lá que eu fiz rindo, é o meu sorriso. Quem não gostar das minhas risadas, fazer o quê? Só não assistir os vídeos, né, gente? Ninguém é obrigado a assistir o que a gente não quer. Oi, desculpa. E no vídeo lá que eu fiz lá, né? É, falando que a Pandora tá sendo maltratada. Vem uma pessoa falando que talvez aqui na minha casa tem pessoas que sofrem maus-trato ou que na minha família tem alguém que sofre maus-trato. Não. Não tem ninguém que sofre maus-trato. Minha mãe tem a casa dela, vive na casa dela. Minhas irmãs também têm a família dela. Os filhos dela não vivem... Os filhos dela não vivem em maus-trato. Minha mãe tem um cachorro, Bob. Que minha mãe trata Bob igual uma criança. Cuida muito bem. Eu não tenho tempo pra ir na casa da minha mãe todo dia porque minha vida é corrida. Mas isso não quer dizer que eu não amo a minha mãe, que eu não amo meus irmãos. Agora mesmo na quarentena, não tô podendo ir no sítio da casa do irmão. Tô louca pra ir. Final de semana eu tô querendo ir. Lá. Rapidinho voltar. Então, eu fico bem... Vem gente, faz uns vídeos de besteira. Aí as pessoas vão lá e bate palma. Me explica aí o que tem de conteúdo no canal da Iris. O que tem de conteúdo no canal da Iris é a Iris expondo a Thalita. É. Ah, você falou que ia parar de falar da Iris? Eu falei que eu ia parar de falar tipo pesadas coisas que não é realidade, que não tá aqui, não tá ali no canal dela. Aí, Iris não sabe fazer vídeo sem a Thalita. Ah, a Thalita adora vídeos. A Thalita adora gravar. Mas 98% dos vídeos tem que estar a Thalita. Porque se não tiver a Thalita, as pessoas não vão assistir. Eu vi um comentário num vídeo meu, não tô lembrando o nome da escrita, mas que ela mostrou o vídeo da Iris pra uma psicóloga. E ela falou que a psicóloga falou que a Iris infantilizou a Thalita. A Thalita tem mente de adulta. Com certeza a Thalita gosta de coisas de adulto. Não tô falando de nada disso aí, não. Coisas tipo uma roupa de adulto, um batom, né, é... O mundo da Thalita não é aquele mundo ali de Alice no país das maravilhas, não. A mãe infantilizou a filha com lacinho, com roupinha rosa, com aquilo, com aquilo, com bonequinha, com ursinho. Mas a mente da Thalita não é de uma criança, não. E lá no vídeo, no comentário, foi de ontem, acho que foi até da Pandora, não sei se a pessoa comentou foi nesse vídeo. A psicóloga viu e falou essa criança, essa menina, essa moça, ela praticamente foi usada de fantoche pra fazer ali papel de criança, mas ela não é criança. Aí você vem, faz aí os conteúdos, né? Ah, só que eu não tenho conteúdo. Só que eu não tenho conteúdo. Agora, é... talvez se eu pegasse uma cadeira, pegasse um fio dental, vestisse uma mini blusa e falar que é um vestido e vim limpar uma geladeira, mostrando o rabo, ou vim limpar um fogão mostrando o rabo, aí sim, teria mil e uma visualização. Ah, esse canal tem conteúdo, porque a pessoa tá ali mostrando o rabo. Mas pra quem vem focar em alguma coisa que é verdade, aí tem gente que vem com dez pedras na mão, igual da Pandora ontem, vê uma mulher, essa mulher aí me xingar, porque eu estava ali falando algo que tá até nas redes sociais, a gente tem foto. É só ir lá e ver. Vasilha da cachorra cheia de lodo, verde, o local onde a cachorra tá estreitozinha assim, sujo, a cachorra magra, eu não vi comida na vasilha da cachorra, eu vi uma água lá numa vasilha suja, eu não vi falar o que eu vi, o que eu não vi, não, eu vi mostrar o que eu vi, aí por muitas vezes dá vontade de parar, dá vontade de parar. Mas pra as inimigas e os inimigos de plantão, os reikis, os feikis, eu vou continuar aqui, vocês querendo ou não. Eu posso até diminuir o ritmo de vídeos, porque pra mim tá ficando puxado. puxado porque eu não paro, porque eu tenho que fazer. Eu não fico o dia todinho sentada uma buzanfa numa cadeira, esperando as pessoas depositadas na minha conta, não. Mas se eu chegar, vim pedir um real aí nas redes sociais, vão cair me matando, né? Vão. Mas a pessoa senta lá, não cuida nem da cerâmica da casa, a gente fala da cerâmica, é, você quer dizer a sua? Cuida da minha. Não cuida nem da cerâmica do banheiro, não cuida do quintal aí e soltar a Pandora, porque lá o quintal é grande, dá pra soltar a Pandora naquele quintal lá, é só dar uma organizada. No final do dia que se quiser prender a Pandora, prenda a Pandora, né? Então, gente, não adianta. sabe? Eu já apanhei muito nessa plataforma aqui, eu já levei muito na cara e eu aprendi. Eu aprendi e de vez em quando eu venho e falo de algum comentário lá que eu não tô gostando do meu canal e me falaram também uma coisa. Quando você não tá gostando, é só me ativar aquele comentário que nem eu e nem meus inscritos aí não é obrigado a ficar vendo comentários maldosos, não? De pessoas de alma podre. Me chama de alma podre? Uma pessoa que tem um pão e se tiver aqui alguém do lado precisando da metade daquele pão, eu vou e dou. pra quem não sabe aí, tem uma família que vira e mexe quando precisa ou vem aqui na minha porta, eu tiro do meu e divido com ela. E essa mesma família tem três anos que seguido que Deus multiplica pra mim e tem três anos que todo Natal eles têm pelo menos um almoço de Natal ou um jantar de Natal ou um almoço de Ano Novo ou um jantar de Ano Novo mais recheado, mais carnudo. Porque quando você dá, Deus multiplica mas também você tem que tirar ali uma época certa pra fazer aquilo, todo dia, todo dia, todo dia, não, porque também você não tem pé de dinheiro. Aí a pessoa vem me chamar de alma podre, se todos aí tivessem que me questionam, que me criticam, tivessem alma podre igual eu tenho, talvez ela não teria tanto margor uma vida amarga, uma vida de veneno, talvez ela teria mais amor, não é porque eu venho aqui e faço minhas resenhas, que eu sou mau caráter, que eu tenho alma podre, não. agora a gente vem aqui, faz os conteúdos, né, mostra tudo como é a vida da gente. Quem não seguiu o meu canal no início, gente, eu tive uma infância, aliás, eu não tive uma infância, eu tentei ter uma infância, mas eu tô aqui, superando cada dia, mas nem todo dia eu venho aqui a me ajuda nisso, me ajuda naquilo, porque eu tive uma infância, eu tive uma adolescência ruim, não, minha adolescência é ruim, eu não tive, eu tive uma adolescência de muito trabalho, eu comecei a trabalhar com 13 anos e não me arrependo disso, tem mania de limpeza, porque minha mãe era daquelas, se você lavasse um copo pra ela e não lavasse direito, ela pegava seu cabelo, embolava, e eu agradeço a Deus por isso, que hoje em dia as crianças não podem apanhar, né, ia lá e fazia lavar direito. Eu não tive uma infância feliz, porque aconteceu dois acontecimentos na minha infância, comigo e um com meu irmão, e eu já contei isso. E eu não tento passar tristeza aqui no meu canal, não. Já contei a história, tá no vídeo aí, até quando eu comecei o canal que eu não sabia tipo editar, eu coloquei parte 1 e parte 2. Hoje eu já aprendi muita coisinha, eu já sei juntar, né, e fazer um vídeo só, tipo, no caso, a primeira e a segunda, né, parte do vídeo, eu já sei editar, mas nem por isso eu venho aqui ficar choramingando, choramingando, não. E não é porque não tem dinheiro na minha conta que eu vou surtar. Então, eu teria que surtar a todo momento, né, porque os dinheiros meus na minha conta caem só no dia certo. Nem todo dia ali eu vou ter dinheiro. Tem meu cartão, mas eu não posso ficar ali também esbanjando meu cartão de crédito toda hora, todo dia. Não, porque vai chegar um momento que eu tenho que pagar a fatura. Então, gente, bom dia, boa terça-feira, vou tomar meu café porque hoje eu quero chegar mais cedo no trabalho porque como a semana passada eu tenho feriado, aí eu não passei a roupa que era no dia, né, que acho que era na quarta, na quinta, eu lavei roupa ontem e acumulou, eu tenho roupa hoje em dobro pra passar. Então, vou tomar meu café e esperar meu esposo chegar pra me levar lá no trabalho, vou trocar de roupa. Hoje aqui tá meio friozinho, as manhãs estão bem frias e as noites também. Então, tô aqui com a verdade sempre. Vontade de desistir, já tive. Mas eu vou ficar aqui. mesmo que eu venha e faça um vídeo por semana, eu demoro ou demore mais tempo pra fazer um vídeo, mais tempo eu vou estar aqui. Não vou fechar meu canal por causa de fakes e de haters, não. Porque mesmo tendo fakes e haters aqui, tem seguidores que gostam de mim e gostam dos meus vídeos. então vou sempre estar aqui. Sempre. Beijo de luz pra até quem tá aí na estreva. Beijo de luz e beijo de luz pra quem já anda na luz. Bom dia.